Quem aqui nunca falou que gosta de futebol, falaram, ah, então escala teu time. Ah, então explica a regra do impedimento. Então isso aconteceu comigo, me fez muito mal, eu tinha 7 anos de idade, e eu tinha vontade de ver o futebol no estádio, eu não tinha essa vontade. E dentro da minha família eu sofria o preconceito. Eles chegaram a questionar a minha opção sexual. E eu era criança e eu ouvia os cochichos, essa menina estranha. Bota essa menina pra fazer um balé, leva essa menina pra aqui, pra ali, mas não leva no estádio. Hum, aí, piranha. Por quê? De calça, de vestido, de tofezinho. Ué, você é piranha porque você tá usando um short? Eu escutei de uma pessoa que a gente não pode ir pra jogo de short, por quê? 61% das meninas que responderam, foram 1.300 de respostas, 61% disseram que já sofreram algum tipo de assédio nos estádios, assim, mais da metade, assim. Cada duas mulheres, mais de uma, sofre com isso. Todo mundo sabe, todo mundo já passou. Incluindo assédio, homens se aproveitando da menina na hora do gol pra se esfregar na garota. E ele ficou nessa insistência, falando, não, vamos, 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 falei, não, vamos, pô. E nisso, não foi só na insistência verbal, foi na insistência física também, de pegar, de ficar puxando, sei lá, vamos, por favor, por favor, tipo, de chegar muito perto da minha boca pra falar comigo. E na época que aconteceu, só algumas das minhas atividades que estão aqui souberam. Na época eu me senti... como é que eu posso falar? Impotente, não sei, até mesmo em relação à torcida e pelo tempo que eu tive torcida, e por todo mundo saber quem é a pessoa. E quando eu fui parar nessa sede, a própria diretoria da torcida me chamou no campo, me expulsou da sede, falando assim, aqui a gente não faz isso. E se você fizer, nós vamos te bater. Eu falei assim, não, se você fizer na minha sede, a gente vai te agredir, a gente vai te bater. Eu falei assim, não, eu tinha uma sede, a gente sentou tanta sorte. Então, é assim, a gente sofre preconceito, já sofri machismo, e a gente tem que mostrar na prática, no dia a dia que a gente tá aí, né, pra mostrar pra esses bons que não é bem assim. Olha, eu tô aqui hoje com o movimento, porque eu não se finalizei com a luta. E assim, dentro da minha torcida, eu entrei pro meio de região, quando o dia que eu comecei foi, mas eu não entrei pro meio de região, mas eu entrei pro meio de região, e passei por uma fase muito machista. Pra mim, quase hoje, eu tive que ir contra muitas pessoas, pra eu estar aqui. e não é uma novidade ter mulher na arquibancada. A gente tem que resistir e persistir nessa luta, porque o lugar da mulher, onde ela estiver, é como diz o pomodão, que tá cada vez mais sendo falado. Afinal, a mulher também torce, a mulher também grita, a mulher também toca bateria, a mulher também usa bandeirão, vai bandeirá-lo no estádio. E esse evento é pra isso mesmo, é pra dar vez, é pra dar voz às mulheres, pra nós mulheres compartilharem nossas histórias, nossas vitórias, nós denunciarmos o que tá errado, pra gente poder mudar e fazer cada dia mais uma festa bonita na arquibancada e uma festa democrática. E alinhar políticas, pra que a gente possa se unir mais nos estádios, pra que a gente possa conquistar cada vez mais o nosso espaço, ter a nossa voz, de fato, ouvida, né? E que as políticas mudem, né? Que possam ter pensamentos voltados pra nós. A presença feminina no estádio tem que ser fortalecida cada vez mais e eu acredito que ninguém vai fazer isso pela gente. Ninguém vai lutar se não formos nós mesmos. Se a gente não estiver aqui se organizando e buscando isso, o nosso espaço vai continuar sendo sempre sempre dado em migalha como um favor e não é um favor. É um direito nosso acompanhar o nosso time, estar onde o nosso time estiver e frequentar o estádio em segurança, frequentar a arquibancada em segurança. e a gente não vai fazer isso. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL